Quem é o viúvo do Twitter, Fadel News? Aparentemente, esse vídeo tá bem legal, porque dizem aí as más línguas que a Gabi tem um envolvimento direto com essa história, pelo que eu entendi, viu? Rola aí umas conexões. Olá, eu sou a Gabi Fadel, e bem-vindos a mais um... Gente, eu vou comer aqui rapidinho, tá? Um segundinho enquanto a gente vai aqui. Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes de começar o vídeo, é claro, você já sabe, curte, se inscreve no canal. Deixa eu comer a Gabi que eu falo. Compartilha esse vídeo com alguém que também tá precisando se informar aí, uma pessoa que ficou meio perdida, rolou umas coisas nessa semana que eu não tava entendendo, manda pra essa pessoa aí, pra ela entender já o rolê. E antes da nossa primeira notícia, quero trazer aqui pra vocês a EBAC, quem tá aqui no canal há mais tempo, já conhece a EBAC, que é um parceiro do canal aqui já tem um tempão, e eu sou... Estudei lá, tranquei, né? Mas não por culpa da escola, por minha culpa mesmo. Apaixonada por eles, a EBAC é a Escola Britânica de Artes e Tecnologia. A EBAC é uma plataforma... Não, Artes Criativas. EBAC. Escola Britânica de Artes Criativas era o nome quando eu estudava lá. Forma de ensino online, 100% online, aonde você pode fazer cursos que te levam do zero. Você pode entrar lá sem saber nada... Poxa, eu ia presencial. ...ado do assunto, até o pró. E a EBAC tem cursos dos mais variados, tipo, você pode aprender desde programação, você pode aprender um monte de código diferente com a EBAC, você pode aprender a criar roteiro, você pode aprender fotografia, você pode aprender a ter uma loja online, tem cursos de empreendedorismo também. Você pode juntar os dois. Poxa, mudou, viu? Pode fazer um curso de programação, por exemplo, pra você conseguir montar a sua lojinha online, e um curso de empreendedorismo, pra você aprender a lidar com tudo. Um dos cursos, assim, que eu sempre penso em fazer na EBAC, é o curso de 3D, que eu acho super legal. Essas coisas de 3D, de você fazer um alto 3D, eu acho muito legal. Mas também tem curso, por exemplo, de marketing, de várias outras coisas que talvez sejam da sua área. A EBAC é perfeita pra se você, por exemplo, não sabe que carreira seguir, tá tentando, tá testando aí pra ver o que você gosta, ou então tá pensando em mudar de carreira e não sabe por onde começar. Porque a EBAC, você pode entrar no curso de EBAC sem saber nada, e você termina o curso de EBAC pronto pra entrar no mercado de trabalho. Os professores de EBAC são todas pessoas que estão no mercado de trabalho, então eles sabem exatamente o que é que você vai precisar pra trabalhar com aquilo. No final do curso, você também faz um projeto que vai... Mano, o que eu fiz na EBAC, é porque assim, eu vou ter que falar, é meio escola de arrombado, tá? Tipo, é tudo em inglês, não sei o que lá, não sei o que lá. O curso que eu chamava... Desculpa, o curso que eu fazia, chamava Foundation. Que era... Na época que eu fiz EBAC, foi em 2016. Basicamente, todo, independente do curso... Ela não tinha esse zilhão de cursos que tem hoje, não. Na época que eu fiz, era assim. Independente do curso que você ia fazer, o primeiro ano era igual pra todos. Então, todo mundo fazia o Foundation, que era, de fato, a fundação, né? A base, o que você tem que... O que você tem que saber pra seguir pro resto dos cursos. É como se fosse uma engenharia, tá ligado? Que o primeiro ano é meio igual pra todo mundo. É... E era isso. Só que aí eu... Eu... Franquei. Porque eu não queria mais. O meu era... Era arte... Eu não lembro o meu curso que era. Vai direto... Mas eu fiz só esse... Eu fiz um semestre desse... Um... Seis meses do Foundation, né? Seu portfólio. Então, assim, quando você for... Mas não era, né? Era a Escola Britânica de Artes Criativas. Não de Arte e Tecnologia. E não tinha esse zilhão de curso, não. Entregar seu currículo, você não começa nem do zero. Você já tem ali um projetão pra mostrar pra todo mundo o que você sabe fazer. Eles realmente te preparam pra você trabalhar com aquilo. Diretamente. Eu amo trazê-los aqui no canal, porque eu sei que a EBAC é uma coisa que abre muitas portas pra muita gente que tá aqui assistindo. Não, 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 não. De receber muitas mensagens do tipo. Eu acho super legal isso. Sinto muito feliz, assim, de ter parceiros aqui no canal que são tão especiais, assim. Mudou a gente o nome, pode crer. Se você usar o meu cupom de desconto, você ganha desconto em qualquer curso da EBAC. Eu fui a primeira turma da EBAC, da existência da EBAC. O que você quiser. É só clicar no link aqui na descrição e usar o meu cupom de desconto. Tanto é que quando eu fiz a conversa, o burburinho entre os alunos, é porque a faculdade nem sequer era aceita pelo MEC. Ou seja, se a gente formasse, a gente não seria bacharel. Seria um curso. Não seria... Formação, graduação, tá ligado? Ora, vamos pro vídeo. Esta semana foi lotada de polemiquinhas na internet. Foi mesmo. E eu estou curiosa em saber a opinião de você. Ah, não é faculdade? Poxa, quando o... Não, eu tenho amigos que se formaram lá. Será que eles não saíram com o bacharel? Seis de cada uma delas. Vamos começar com a polêmica do Serasa Kids. Viralizou um tweet de uma moça. Ah, eu vi isso, mano. Que raiva disso. Onde ela fala que o filho dela estava mexendo no celular e ele fez várias daquelas compras. Que raiva disso. De aplicativo, de celular, né? De... Na Apple Store e tal. Que somaram em 28 mil reais. Moleque, eu... Ele gemou... O que esse cara tem? Ele tem o Neymar Júnior, o Cristiano Ronaldo, a Locke, do cavalo, do carro, do avião. Ele tem tudo. 28 mil reais. 28 mil reais. Já dá pra comprar um carro com 28 mil reais. Sua câmera tá tapando algo, sim. Tá tapando uma stock image de uma mulher olhando uma conta muito incrédula com o valor da conta. 28 mil reais, não é? Pelo menos usado. Porque os preços do carro estavam bizarros. Não sei se ainda... Não, não compra carro, não. Zero não compra dinheiro nenhum. Um carro zero mais barato que você vai comprar é 60 mil reais. Ah, não sei, não entendo muito de carro. Mas com 28 mil reais, você compra um carro, né? Ah, não, compra. Você compra um carro com ar-condicionado, quatro portas, eu acho, né? Não, compra, compra. Tudo gastado em joguinho de celular. Joguinho de celular. Bom, menino... Mas aí tá bom, gente. Aí até aí, beleza. O problema é a reação da mãe. Vamos ver. A questão, ele tem 10 anos. E aí a mãe tomou uma atitude aí... Imagina, imagina a genética. Que gerou muita polêmica na internet. Muito. Ela falou pro filho que ele agora devia esses 28 mil reais pra ela. E que ele ia ter que ir pagando pra ela aos poucos. Filho de 10 anos. Ele ia deixar de ganhar presentes, né? Já que... Olha o AD. Olha o AD. Filho de 10 anos. É 10 anos a criança, não é? Se eu não me engano, a idade do menino. Que jogo que é, inclusive, que ele comprou? Ô, detalhe. Quando eu fazia EBAC, eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu fazia EBAC, porque... Ah, o que que é EBAC? Escola Britânica de Artes Criativas. Parece coisa de criança, não parece? Artes Criativas. Escola Britânica de Artes Criativas. Tinha vergonha de falar pros outros. Eu inventava, assim. Falava, ah, escola Britânica de Artes. Fim. Acabou, molecada? Acabou? Acabou, 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 acabou. Pode seguir? Ele ia ter que ir pagando pra ela aos poucos. Ele ia deixar de ganhar presentes, né? Já que ele tava devendo dinheiro, então os presentes... Digamos assim, até somar os 28 mil reais, que não vai ser nunca em presente. E que quando ele começasse a trabalhar, os primeiros salários iam ter que ir pra mãe até dar os 28 mil reais. E aí ela disse que o filho dela perguntou pra ela com quantos anos um idoso começa a esquecer das coisas. Provavelmente ele já esperando que a mãe eventualmente fosse caducar e fosse esquecer dessa dívida. Não, e deixa eu adicionar um temperinho nessa história aqui, que eu não sei se a Gabi vai falar ou se ela esqueceu. Mas a mãe disse no tweet dela que ela poderia ter entrado em contato com o banco, ou que o banco entrou em contato pra reaver esse valor, e que ela optou por não fazê-lo, assim deixando a dívida para o filho de 10 anos. Ela optou por deixar esses 20 mil reais na mão da Tencent, do Roblox. Tá ligado? Diz o tweet dela, né? Foi em primeiro lugar, sem querer... Porque ela tava com preguiça de fazer toda a... é, burocracia de banco. ...estragar, né, a ideia do filho dela de começar a esquecer as coisas, esquecer dos 28 mil reais. Dificilmente ela vai esquecer disso, porque geralmente a memória que é mais afetada é a memória de curto prazo. Então a pessoa geralmente lembra muito bem de coisas que aconteceram há muito tempo atrás. É, mesmo. Então provavelmente ela vai lembrar muito bem que você der 28 mil reais pra ela, e se você tiver pago esses 28 mil reais num presente próximo, aí ela vai esquecer. Mano, e eu tive uma ideia muito... Nossa, beleza, em um Natal esse moleque vai pagar. Filho, você não vai ganhar presente esse ano, mas o que você gostaria de ter ganhado caso você fosse ganhar? Eu queria um Tesla, mãe. Tesla que custa o quê? Uns 300 mil reais. Acabou. Acabou, em um Natal já foi. Ah, que pena, você não vai ganhar o Tesla? Olha só, já pagou os 28 mil reais. Acabou. Acabou. Natal que vem já tem presente. Geralmente... Queria um patinete elétrico que custa 50 mil. Pronto. Pronto. Já foi duas vezes o valor, Jopás. Que... Mais ou menos assim que funciona. Assim, tá... E a mãe fica com dívida com ele. Os 300 pau do Tesla, agora a mãe tá devendo pro moleque 262 mil. Principalmente pra mim. 72 mil. E eu fiquei pensando que isso tinha muitas coisas que deveriam ser levadas em conta. Nada que ela possa fazer legalmente falando. Não, pior que... Que acho que até tem, viu, Bruce? Isso já aconteceu comigo. Se você entra em contato com o banco e fala que foram transações não... Que você não tem ciência ou alguma coisa do tipo, pipipi, não sei o que lá. Tem um esquema que o banco consegue fazer lá que eu não sei qual é, mas... Isso acontece, né? Consideração, por exemplo. Esse valor vai ser corrigido de acordo com a inflação? Que estamos tendo uma deflação. Então, talvez diminua um pouco. Mas o tempo, geralmente, é sempre uma inflação. Ah, ele tá falando contra o filho. Ah, não. Não. Ela não pode fazer nada. Esse valor vai aumentar. Ele vai aumentar também de acordo com os juros? Vai ser aplicado um juros? Né? Vai ser o quê? Selic? Vai ser 2% ao ano? O que vai ser? Ou só vai ser corrigido de acordo com a inflação? Fica aí todos esses questionamentos. Não, tem uma dúvida. Ah, não. O moleque desativou... É verdade. O moleque desativou as notificações do banco. Lembrei desse detalhe. É verdade. É... Pior que eu conheço um moleque de 7 anos que fez isso. Só que ele gastou mil reais. Tava perto do aniversário dele. A mãe ia fazer uma festa grande. Só resolveu não fazer a festa. Ah, tudo bem. Mano, eu não acho absurdo isso. Eu acho que, pô, beleza. O moleque aprendeu ali a curto prazo, na hora. Aí, beleza. Não vai ter festa. Tá bom. Afinal, o dinheiro que ia gastar com a festa já gastou. Tá bom. Ficou elas por elas. O moleque aprendeu que não pode fazer isso. Perdeu a festa, que não vai destruir a vida dele. Provavelmente a mãe ia gastar perto disso numa festa infantil, comprando guaraná pra molecada, comprando decoração. A minha era do Brasil. Muito foda. Os manequins lá duram. Minha festinha de 5 anos, manequins duram com os uniformes do Brasil. Muito pica. Que eu queria ficar com os uniformes do Brasil. Eu não podia porque era tudo alugado. Mó sacanagem. Que assombraram a minha cabeça. E aí, a internet se dividiu. Teve gente que achou que era uma excelente ideia. Ela falou no post que ela achava que tinha sido uma ideia muito boa mesmo. Não, não é boa não, galera. Que ideia boa o quê, gente? Porque ele sempre se demonstrava arrependido do que ele fez. E outras pessoas disseram que, cara, é uma criança de 10 anos. É uma criança de 10 anos. E você é o responsável por ela. Então, assim, você deveria ter ido lá e não ser lá da compra, por exemplo. Porque tem lá, né, aquele negócio dos 7 dias de compras online que você pode pedir de volta. E muita gente relatou que até pediu. Ela disse que não queria. Às vezes que são feitos com mais tempo, ainda são estornados. Enfim, falaram que a mãe não estava interessada no dinheiro. E sim, puniu o filho dela. Que no final, eu acho que na verdade é isso mesmo. Ela acho que ela não estava tão interessada assim em... Mano, toda vez que eu vou abrir o Twitter, eu falo... Aí eu falo, ok. É o Twitter mesmo que começa com X agora. Consertar o negócio do dinheiro. E sim, fazer a criança aprender uma lição. Essa lição, a gente concordando ou não. Acho que realmente, talvez, o dinheiro pra ela não seja uma grande importância. Apesar de que 28 mil reais, gente... Sim, não conheço, acho que ninguém... E olha que eu conheço uma galera que tem bastante dinheiro. Mas ninguém que vai dizer, ah, 28 mil reais não é nada. É muito dinheiro. E aí, foi nesse momento que foi cunhado o termo Serasa Kids. O menino foi colocado no Serasa Kids. Pra ser bem sincera, eu acho que se usarem seu CPF, não importa a sua idade, você pode ir pro Serasa. Não precisa nem ter um Serasa Kids, tá? Mas, enfim... Com 10 anos pode ir pro Serasa? Enfim... E aí, eu fico curiosa com o que vocês acham. Vocês acham que isso vai, de fato, ensinar uma lição pra ele valiosa? Que ele vai aprender o valor do dinheiro com isso? Não, não, não vai, não. Vai aprender a lidar melhor com o dinheiro? Não, 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 não. A lição que ele tá recebendo, imagina. Deixa aí nos comentários que eu tô bem curiosa pra saber a opinião de... Ah, mulher chapôs ideia grandão. Ah, mulher chapôs ideia grandão. Não, nada a ver, nada a ver. Não, nada a ver. Vocês. Aí, temos um outro vídeo que viralizou, que deu o que falar. O vídeo é de uma jovem, de 21 anos, que gravou o seu dia a dia morando no banheiro do pet shop, aonde ela trabalha. E esse vídeo viralizou porque muita gente ficou... Tadinha, gente, que bosta. Ficou falando, nossa, que tristeza, né, que absurdo ela tá morando no banheiro de onde ela trabalha. Mas tem alguns detalhes nessa história que são muito importantes a gente falar. Primeiro lugar, ela tem 21 anos e o pet shop é dela. Irado, já é outra visão. Assim, não ela morar, mas ela ter um pet shop com 20 anos, muito foda. Ela tá fazendo tudo isso no trabalho que ela é dona. Legal. Que é completamente diferente você tá fazendo isso, né, num lugar onde você tá trabalhando pra uma outra pessoa. Opa, voltou. Porque, às vezes, tem uma parada que, pô, sei lá, ela quer muito... Ela tem o sonho de ter um pet shop. E ela abre mão de um aluguel pra tocar o sonho dela. Aí é meio, pô, decisão dela, tá ligado? Se ela, tipo, ela ia pagar o quê? Vai, 2 mil reais num aluguel aqui em São Paulo. Aí, esses 2 mil reais, ela consegue ajudar a pagar o aluguel do pet shop dela. E ela abre mão dos 2 mil reais do aluguel de São Paulo pra tornar possível o sonho dela. Aí, o quê? Aí, eu acho que é meio... Acabou a D já? Eu acho que é uma escolha dela. E é completamente diferente você tá fazendo isso, né, num lugar onde você tá trabalhando pra uma outra pessoa. A diferença é que um é escravidão e o outro você tá trabalhando pra você mesmo. Então, você tá escolhendo fazer isso, né, no seu trabalho. Então, ela tá fazendo isso porque ela sabe que, em algum momento, esse pet shop, né, ela vai deslanchar aí e ela vai conseguir ter uma vida melhor. O segundo ponto é que ela conta no vídeo, né, que ela tá fazendo isso porque ela tá reconstruindo a vida dela. Ela tem 21 anos e ela... Mas, filha, 21 anos tá construindo ainda, não? Acabou de sair de um relacionamento de 7 anos. Puta que pariu! Nossa! Ela começou com 14 anos. E aí, sim, você fez a conta certo. Ela entrou num relacionamento com 14 anos. Como você sabia que eu tinha feito a conta? Como você sabia que eu tava realmente fazendo a conta? Eu fiz 20 menos 7, 13 mais 1 do 21, 14, né? com uma pessoa que era professor dela da escola. E aí, essas coisas já vão pra outras camadas, infinitamente piores, porque vocês sabem o que eu acho sobre isso. E aí, eu acho que essa história, ela sai de uma coisa que parece uma ideia horrível, parece uma vida horrível, parece... Meu Deus, você está vendendo sua alma pro capitalismo. Meu Deus! Pra uma história muito legal de uma pessoa que saiu, possivelmente, de um relacionamento abusivo pra seguir o sonho dela, pra reconstruir a vida dela, pra criar o próprio negócio dela. Ó, sobre a parte dos pizzerazas da menor de idade, quando usaram o seu CPF, eu vi um caso de uma mulher que os pais fizeram dívidas no CPF dela quando ela era bebê. Os pais não contaram isso pra ela. Ela só descobriu quando foi morar sozinha, precisou comprar as coisas pra casa. E provavelmente, é, num... Nenhuma assinatura foi aprovada. Caralho, que filha da putagem. Pode seguir. Ela se reconstruiu mesmo. E se o que ela... Meu bem, o Be Real virou. Chato, sorriu pro Be Real. Galera do YouTube, infelizmente, você não pode sorrir pro Be Real. Ah, sorri também, sorreia. Ó. Ó. Sorriando todo mundo aí. Legal, chat, saíram bonitão. Ó, a Ana, tu, na primeira interação no chat, essa é o Be Real. Toma, apenas. Segui. Precisa pra ter esse negócio dela, que vai possivelmente trazer uma independência financeira pra ela, é dormir ali no que é o banheiro, que vamos combinar ali, não é o banheiro. É como se fosse uma dependência, talvez uma salinha que seja uma dispensa e tem um banheiro no fundo. Nossa, mentira. Olha só, um segredo obscuro sendo trazido aqui. Eu já gastei muito dinheiro com o Rabu Hotel sem saber que era dinheiro de verdade. Eles tinham aquelas propagandas de mandar uma mensagem pro número X e ganhava X Rabu moedas. Eu descobri meses depois que era dinheiro de verdade porque vi minha mãe chorando porque ela tava sendo roubada. E era uma puta grana pra gente. Nunca tive coragem de contar pra ela nem pra ninguém. Agora você sabe o meu segredo mais obscuro. Rapaz. Conta pra ela amanhã, fechou? É como se fosse uma dependência, talvez uma... Ter esse negócio dela que vai possivelmente trazer uma independência financeira pra ela é dormir ali no que é o banheiro, que vamos combinar ali, não é o banheiro. É como se fosse uma dependência, talvez uma salinha que seja uma dispensa e tem um banheiro no fundo. Ah, tá. No banheiro, propriamente dito. Até porque no banheiro esses dias mesmo a gente viu, esses tempos, uma casa que tinha um quarto no banheiro. Lembra? Vocês lembram, Jade? Só uma salinha muito pequena ali com um banheirinho. Graças a Deus, brincas. E se é isso que ela precisa fazer pra ter essa independência financeira e conseguir sair de uma situação possivelmente abusiva, que bom pra ela. E eu sempre digo aqui, tá, gente? Assim, é super importante a gente ter a nossa independência financeira. É super importante. É super importante também a gente aprender a ver sinais vermelhos de relacionamentos abusivos quando você é uma menina muito nova, tem uma pessoa em posição de poder, que quer se relacionar com você. É importante a gente entender essas dinâmicas de poder, sabe? Eu desejo toda a boa sorte do mundo pra ela, que o pet shop dela deslanche, seja um puta de um sucesso. E que ela consiga, então, ter a sua casinha, né? Separar o ambiente de trabalho, né? Do ambiente dela de vida. Que é uma coisa bem saudável, mas que ela consiga fazer isso aos poucos. Tem uma diferença muito grande, né? Legal, legal, legal. De quando a gente... Sai dessa história achando um absurdo. Quer dizer, entrei nessa história achando um absurdo, sai achando, vendo um bom futuro. Tá trabalhando pra gente essa independência de trabalho. Tá ali lutando pra ter o nosso próprio negócio. E quando a gente tá vendendo as nossas horas de trabalho pra uma outra pessoa. Tem uma diferença muito grande ali do que é considerado um abuso do nosso trabalho e o que é considerado uma coisa que a gente tá fazendo pela gente. É o que eu acho, pelo menos. É claro que no mundo ideal, ninguém precisaria passar por isso. No mundo ideal, todo mundo teria uma casinha e aí você faria o seu negócio longe da sua casinha. A gente viu Afonso. No mundo ideal. Mas a gente sabe que a gente não vive no mundo ideal. Não é sobre romantizar, né, você abdicar da sua vida e morar no seu trabalho. É sobre a gente ver uma pessoa que tá saindo de uma situação ali, possivelmente abusiva e reconstruindo a vida dela. E assim, horrível romantizar isso, mas eu também reconheço que, especialmente quando a gente quer ver o nosso sonho dando certo e empreender nesse sentido, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, tá ligado? De longe, acho isso correto, acho bonito, ai, dormir no banheiro, não. Mas também reconheço que, porra, você quer que o negócio dê certo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, tá ligado? Infelizmente é assim. A utopia é que não tivesse, mas infelizmente não vivemos, ou felizmente, ou sei lá, não vivemos uma utopia, né? Nem fudendo, nem mais Júnior. Fala, Ângelo. Achei fantástico. Quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. E agora, a gente vai pra que foi a maior polêmica dessa semana. O viúvo do Twitter. A história que mais viralizou essa semana. Essa é a loucura, essa é a loucura. É a história do viúvo do Twitter. Inclusive, eu sinceramente acho que essa história, ela ultrapassou o limite do bom senso. Porque essa história foi parar na TV, no jornal na TV. Não sei essa. Feito infográfico no Metrópole. Olha. Desnecessário. É uma fofoquinha, mas desnecessário o negócio ter tomado a proporção surreal que tomou. Eu acho que, e eu entendo, que não tinha muita notícia pra falar essa semana na TV. Mano, na real, eu acho que no Twitter tomou a proporção que tomou, porque era um negócio do Twitter, que a galera acompanhava no Twitter. E aí foi tipo assim, sabe essa história, esse cara da timeline que você via todos os dias postando texto bonitinho pra esse que morreu? Então, não é bonitinho não, ele tava traindo ela, e esses textos nem pra ela era, tá ligado? Eu acho que por isso que tomou essa proporção da galera. O quê? Porque a gente acompanha, eu não né, nem sabia. Mas a galera acompanhava isso na timeline do Twitter. Um monte de gente falava sobre isso, outros perfis influentes, etc, etc. E é muito cara de pau, é aquele negócio que dá uma raiva. Então, acho que eu entendo um pouco a proporção que tomou assim. Mas TV, Metrópole, realmente mesmo. Porque realmente, foi uma semana mais parada mesmo, assim, de notícias, notícias, né? E aí... A internet é uma bosta, a internet é uma bosta, Tomato. Ablei, fiz uma crítica aqui em cima da sua reclamação, olha que legal. E eu acho que eles pegaram esse bonde assim, falaram, ah, vamos fazer notícia disso, porque não tem mais do que falar. Ablei, ablei, lacrei galera. Ter tomado a proporção que tomou. Mas enfim, vamos lá. O que que é a história do vivo do Twitter? E essa história, ela realmente... Então, ó, eu chorei lendo os textos dele, me sinto um otário, eu acho que vem daí, é o sentimento de falar, ah, não. É meio raluca da vida, assim, sabe? Eu no Twitter, tipo, você precisa... Ó, o lacro sendo quebrado. Nada a ver. Ai, ai. Esperar o AD aí. Acabou? Acabou. Tá rápido esses AD esses tempos, né? Que coisa boa. Precisa ter ali um pezinho na rede do Elon Musk pra você entender essa história com todos os graus de sutileza que ela tem. Porque desde fevereiro, todo mundo que estava no Twitter via viralizar uns posts de um cara chamado Bruno Baqueta, aonde ele fala... Mano, isso impressionantemente não chegou na minha timeline. Eu nunca tinha visto nada desse Bruno Baqueta. Falava sobre a morte repente... Muito obrigado por todas as orações e mensagens, infelizmente minha esposa não resistiu e veio a óbito. Só peço para que mantenham nas orações pra ela fazer uma boa passagem e me mandem muita força porque vou precisar. Queria ter ido no lugar dela. Tava traindo, tá? Só pra vocês saberem. Uma semana do nosso último café da manhã, do nosso último beijo, da última risada. Acordei com a sensação de que você estava aqui e que faremos tudo de novo. Que dor insuportável, amor. A vida é ruim demais sem você. Tava traindo. As pessoas têm sido muito boas, sabe? Temos recebido... Temos recebido muito carinho e força só assim e pela Lulu, a filha deles, pra eu tentar seguir de pé. Acredito que vocês sejam felizes nessa onda surreal de amor que a gente tem recebido. Não. Provavelmente agora morta, ela sabe que você estava traindo ela. Estamos tentando seguir um segundo por vez, hein? Você é muito difícil. Te amo. E a amante também. ...da esposa dele com quem ele tinha uma filha. Essa esposa dele tinha uma doença. Ela já sabia que ela tinha essa doença, mas a morte foi bem repentina. E desde então ele fazia posts apaixonados, vivendo o luto dele. Bom... A amante e a filha têm o mesmo nome? Aconteceu em fevereiro. E aí, acontece que... Nossa! Esses tempos a gente viu isso, né? Alguém que tinha descoberto, tipo, a mulher que era casada com o cara, que descobriu que o nome da filha deles era o amor de infância, o amor de adolescência do cara, com quem o amor não deu certo. E o cara colocou o nome da filha, da ex-namorada, que a atual mulher não sabia. E a mulher descobriu isso, alguma coisa assim. Vocês lembram disso? Onde foi isso? Agora, em julho, apareceu uma moça, que é a Luísa, que seria a amante do Bruno. E aqui eu quero fazer uma pausa. Eu conheço a Luísa pessoalmente, de muitos e muitos tempos atrás. A gente nunca foi próxima. Mas eu conheço ela de muitos e muitos tempos atrás. E vocês sabem que quando é assim, por mais que eu não conheça super a Luísa, eu tento me manter o mais neutra possível, tá? Perfeito, perfeito. Eu vou dar o meu melhor aqui pra só contar a história pra vocês. Mesmo que a gente nunca nem tenha se seguido, a gente não seja próxima, né? Eu me sinto meio estranha quando é assim. Bom, a Luísa fez um post. Ela fez um texto onde ela falava sobre relacionamento e também fez uma série de posts no Twitter. Onde ela contava que ela tinha sido, por 2022 inteiro, amante do Bruno. Que eles tinham um relacionamento ali, extraconjugal, que ela chegou a largar o marido dela pra ficar com ele, que ele sempre dizia que ia largar a esposa pra ficar com ela. E isso nunca aconteceu. E que eles eram muito apaixonados, etc. E que quando... Ou seja, pra quem não entendeu, ambos eram casados, começaram a sair, ela largou o marido pra ficar com o cara, o cara dizia que ia largar a esposa pra ficar com ela, nunca largou, a esposa morreu. A esposa do Bruno morreu, ele sumiu e começou a fazer esses posts na internet. E ela conta que alguns desses posts que ele fazia, dizendo que eram homenagens pra esposa, eram vídeos que, na verdade, que ele tinha mandado pra ela, pra amante, e que agora estavam sendo postados como se fossem declarações pra esposa. Aí, durante a traição, esse rapaz, o Baqueta, mandava vídeos pra amante, Luísa. Quando a esposa morreu, ele começou a postar parte desses vídeos como se fossem homenagens pra falecida esposa. Mas eram vídeos que ele mandava pra amante enquanto tava traindo. Olha que cara de pau! De pau não é mais, porque o cupim já comeu. vi essa hoje, usei certo? Acho que eu usei, né? Acabei de aprender essa expressão. Acho que eu mandei bem, né? Internet foi a loucura. E aí, foi um tal que disse e me disse. Teve gente dizendo que o Bruno já tinha largado uma outra esposa antes pra ficar com essa que tinha morrido agora. Traiu uma pra ficar com você, vai te trair pra ficar com outra. Então, que tinha jurisprudência até, pra Luísa achar que ele iria largar a esposa pra ficar com ela. Jurisprudência. Teve gente desenterrando post da Luísa, em que ela compartilhava coisas como tô sentando no seu marido, tô com Lula, umas coisas assim. Que ela estaria zoando, então, a esposa do cara. O pior de tudo que eu vi dessa Luísa, que é amante, é que uma hora, em um desses posts de declaração do cara pra falecida mulher, o cara, a falecida mulher, a Luísa, em um desses posts do cara pra falecida mulher, a Luísa comentou, falando assim, você vai passar por essa baqueta, fica tranquilo, uma coisa assim. Bicho! Cara! Como pode um negócio desse? Né, então, o esposo do cara. O negócio foi se desdobrando cada vez mais, foi virando cada vez mais. Você e a Lulu vão passar por essa, enfim. Fez uma fofoca. Reza a lenda também, que o Bruno teria ido até a casa da Luísa assim que ela teria feito os posts e pedido pra ela pagar, e que por isso que o perfil dela tinha ficado trancado. Enfim, foram várias coisas que foram ditas aí. Mas aí tem algumas coisas que eu gostaria de... O discípulo mais fraco do Neymar. Contoada a história toda. É que, em primeiro lugar, quem é a pessoa realmente culpada dessa história toda é a pessoa que traiu. Sim, é claro que... Sim. A pessoa que está traindo... Ó o AD, ó o AD. Ó o AD. Sim, de fato, a pessoa, quem mais tem parcela na culpa é quem trai. O amante, quando ele sabe, ele também tem parcela na culpa, tem, mas quem é o culpado de fato, sem quem mais tem a parcela, é quem trai. Agora, detalhe é que, pelo que eu entendi, ela também estava traindo o ex-marido. Que ambos eram casados, ambos traíram. A diferença é que a Luísa largou o marido depois de ter começado a trair. O Baqueta disse que ia largar e não largou. Mas ambos traíram. Tá ligado? É a pessoa que traiu. Sim, é claro que a pessoa que está traindo junto com a outra, sabe? A amante. É cúmplice, né? Não está certa na história. De forma alguma. Mas, se não fosse uma pessoa querendo trair, não teria traição, certo? E, pra mim, pelo menos na minha experiência, se você está querendo trair, se não for com aquela pessoa, vai ser com outra. Vai ser com outra, né? Sabemos em raríssimos, raríssimos casos, onde, sei lá, as pessoas realmente se apaixonam e tal. Se não for com uma, vai ser com outra. Gente que trai, trai com quem está ali disposto. Então, eu acho que sim, a gente não é pra passar a mão na cabeça de amante. Opa, passando ali, dá licença. Mas, não é a mesma coisa, né? São pesos completamente diferentes. Então, acho que é importante a gente focar nisso. E, em segundo lugar, uma coisa que muita gente ficou falando, ai, meu Deus, mas era tudo falso o luto dele. Pô, gente, também não acho que necessariamente o luto do cara seja falso. É, também acho que não seja falso o luto mesmo, não. Afinal, a própria Luísa falou que depois que a mulher dele morreu, ele parou de falar com ela. Ele se culpou muito. Deu ghosting nela. Não chegou nem a terminar o relacionamento com ela. Isso já tem muitos meses. Então, assim, cada um vive o luto do jeito que quer. E, assim, se ele viveu o luto dele desse jeito, e dá pra perceber que ele, assim, até parou de ter o relacionamento com a amante, né? Ele sofreu. Enfim, ele tá vivendo o luto dele do jeito dele. É. E não é porque ele traia a mulher necessariamente que isso faz com que ele não tenha o direito de viver um luto. E que ele não amava a mulher dele, porque as coisas não são assim, tipo... É, não tem direito de ser um cara de pau e ficar postando videozinho que mandava pra amante como se fosse videozinho que dedicou pra mulher, né? Isso aí, né? Por favor. É porque a pessoa traiu necessariamente que a pessoa não gosta da outra. Significa que a pessoa tem um problema ali de caráter. Mas não que a pessoa não sinta sentimentos. São coisas diferentes. Então, assim, esses são os pontos que eu gostaria de fazer nessa história. Quero muito, muito, muito saber a opinião de vocês sobre isso. E acho que essa história tomou proporções muito grandes também. Tomou. Gente, não tinha necessidade de tudo isso. Não entendi. E agora, né? Eu estou na Itália, inclusive, né? Atencione, pickpocket. É, não só ele viveu uma vida, mas ele tinha uma filha com a mulher, né? Constantemente. E a senhora do Atencione, pickpocket, viralizou muito nessa última semana. Que se você estava no TikTok, você consta que já tinha... Mas pelo que eu entendi, essa mulher do Atencione, pickpocket, é uma... Direitolona, conservadora, mega blaster, não é? Ou chapei as ideias? Viste o vídeo dela antes, mas agora ela viralizou de verdade. Pra fora o TikTok, estourou a bolha. E aí, saiu uma notícia que eu queria trazer aqui pra vocês. Ah, eu acho que é isso. Que essa senhora do Atencione, pickpocket, ela é uma vereadora italiana da extrema direita. Isso mesmo, é isso mesmo. Tá. Que, inclusive, agora, com isso, conseguiu a popularidade que ela sempre quis. Então, às vezes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Com essas coisas. Itália, inclusive, país em que estou agora, acabou de aleger também a ultradireita. Como? Itália, inclusive, país em que estou agora, acabou de aleger também a ultradireita aqui. Falam que é o governo mais à direita desde a época do fascismo. Então, acho que são temas que a gente precisa falar aqui que está, sim, tendo uma volta da extrema direita muito intensa, não só no Brasil, como em vários lugares do mundo. Inclusive, se você está assistindo os diários de viagem, quando sai o diário de viagem da Espanha, vocês também vão ver que eu vou falar sobre isso. Porque também estava tendo eleição na Espanha. E estava tendo uma conversa muito grande sobre a extrema direita. E são sempre os mesmos símbolos, gente. É sempre o nacionalismo. Sempre, não. Óbvio. Bandeira do país. Na Espanha, eu descobri que está tendo a mesma coisa que estava tendo no Brasil. Onde, se você era visto, por exemplo, com uma bandeirinha da Espanha, isso era meio mal visto. Depende para quem está meio mal visto, né? Estava virando um símbolo de extrema direita. Então, são sempre... É sempre o mesmo discurso, sabe? Então, é importante a gente ligar as nossas anteninhas para isso. E agora, o... A líder do Partido Neto Mussolini, posso estar viajando, mas... Eu esqueci desse pedaço antes. Eu sei que a construção da frase ficou meio estranha. Mas era isso. Oficialmente, foi dada a largada, realmente, real oficial, na greve dos atores de Hollywood. Desde maio, os roteiristas de Hollywood já estão em greve. E agora, os atores entraram de vez na greve. E agora, eu quero explicar alguns pontos para vocês sobre a greve quase que geral em Hollywood. O que os roteiristas e os atores estão pedindo são principalmente relacionados a dois pontos, tá? Os contratos e o jeito com que os valores que eles recebem são negociados são de uma forma extremamente desatualizada. Porque com os serviços de streaming, né? Netflix, Prime Video, enfim, todos esses, mudou completamente a forma com que a gente consome produtos midiáticos, né? Eles ficam ali disponíveis na TV para a gente, para sempre. Para serem assistidos quantas vezes a gente quiser. Sendo que esses profissionais são pagos só uma vez. E o que... Então, eu dei uma olhada. Aparentemente, eles não eram pagos só uma vez. Os contratos anteriores, eles eram pagos toda vez que aquela... Aquele filme era relançado, era lançado em outro país. Toda vez eles ganhariam. Um pedacinho. Hoje, com o Netflix, essas porra do caralho, eles pararam de receber dessa forma. Agora eles recebem uma única vez. Tá ligado? E acho que, pelo que eu entendi, a greve é isso. Para que eles voltem a receber da maneira com que eles recebiam antes que era. Toda vez que o filme é renovado, é reexibido, é relançado, é pipipi, não sei o que lá. Eles ganham de novo uma porcentagem daquilo. Que é justíssimo. Afinal, o trabalho deles não é pontual. É um trabalho contínuo, né? Então, enfim, o ponto dos atores era isso. O ponto dos roteiristas, pelo que eu entendi, é que antes os roteiristas continuavam participando do processo de gravação. Porque às vezes é isso. Você vai lá gravar, puta, essa fala não ficou muito legal. O roteirista tinha que ir lá, sair correndo, escrever uma fala diferente, combinar com o ator, qual seria a fala, etc. Hoje em dia, não mais. Os roteiristas não participam mais desse processo de gravação. Então, ao invés deles receberem durante uma gravação que às vezes duram anos, eles recebem pontualmente uma única vez fim. Tá ligado? Que eles produziram, ficam... E não é à toa que os roteiros hoje em dia são completamente porcos. Pelo menos de Netflix. Adoro Netflix e tal, acho que eles fazem umas séries legais. Mas você vai ver a maioria das séries que eles começaram a fazer nesse... Grava, grava, lança, lança, grava, grava. É muito fraco. Meu Deus do céu. É tudo muito ruim essas séries recentes da Netflix. Misericórdia. Estão ali disponíveis pra sempre. Então, o que os roteiristas começaram a pedir é que houvesse uma renegociação e uma atualização desses termos. E que eles fossem pagos, então, pela popularidade das séries e dos filmes que são exibidos no serviço de streaming. É, 32 dias. Porque, por exemplo, só de você pensar, Round 6, que foi um puta de um sucesso. A galera que escreveu Round 6 foi paga uma vez só. E tá ali pra sempre, pra todo mundo assistir. Então, é isso que eles estão pedindo. Outra coisa muito importante que eles estão pedindo é que, basicamente, de uma forma simplista, as produtoras digam que elas não vão usar a inteligência artificial pra escrever roteiros. Eles estão pedindo pra que a inteligência artificial não escreva roteiros, não revise trabalhos, e que os roteiros que já foram criados não sejam usados pra ensinar a inteligência artificial. Que é outro ponto super importante, porque isso é possivelmente uma coisa, a inteligência artificial é uma coisa que vai mudar muito todas as indústrias que a gente conhece. Não só a indústria do audiovisual, como todas as outras. Uma outra parada que eu vi é que a maioria dos atores que tá participando dessa greve dos atores não são os atores de fala, os atores principais. São os figurantes, que são pessoas que não têm fala. Então, que o trabalho deles, muito mais facilmente, poderia ser feito por inteligência artificial. Porque, sei lá, acho que tava rolando um esquema de escanear rosto, e que eles poderiam ali continuar usando o rosto escaneado como um figurante pro resto da história, porque não teria fala, etc. O que aconteceu é que os atores grandes se compadeceram com a causa e passaram a fazer parte da greve pra que os outros atores pudessem... Que a greve fosse uma parada respeitável, porque senão não iam respeitar. Ah, um bando de atores eco querendo encher... Não, os atores grandes tão vindo junto pra que isso se torne alguma coisa grande, tá ligado? Mas isso é tipo os donos de cavalo e carroça exigindo pra fabricantes de carro não usarem carros? Não acho, Estormito. Não acho, mano. Não acho que seja simples assim, não. Eles não só compadeceram, eles são obrigados, porque onde é uma obra grande os atores precisam ser sindicalizados. Ah, sim, óbvio, né? Tá todo mundo assim, meio... Então, eles tão pedindo pra que... Porque eu acho que essa parada de carroça, não é que você teve uma tecnologia nova que tá entrando no lugar. Não, você possivelmente deixa de empregar... Você destrói o emprego, tá ligado? Na carroça o quê? Você vai tirar o... O cavalo? E, gente, são... Pera que eu perdi a mensagem. São figurantes igual irrelevantes. Melhor colocar aí a pra fazer. Mas que isso? Imagina. Que são figurantes são irrelevantes? Quem que é que... Puta, eu não vou saber dizer, mas atores grandes, em um momento, não foram grandes. Se você destrói essa carreira, que é o início de carreira dos atores, eu ia lembrar a atriz que fez a Tia May no primeiro Homem-Aranha, também participou da greve. Não, eu ia dizer, tipo, algum ator mega famoso hoje, que no passado... É um filme do DiCaprio. Ah, a Nilce falou, a atriz que faz Meredith Grey em Grey's Anatomy, que é a Ellen Pompeo, fazendo papel de figurante num filme do DiCaprio. E é assim. Atores grandes surgem de papéis menores, de figuração. Um, você fazer um julgamento de valor, que porque é... figurante é irrelevante, então foda-se. Seu julgamento de valor. Vou deixar com você. Agora, dois, entenda que você está destruindo uma carreira, que é a figuração. Nem todos os atores se tornam atores principais. Tem muita gente que continua vivendo a vida inteira de figuração. E três, você tira o que é o início de uma outra grande carreira, que são os atores principais. Há muitos, muitos, eu não vou dizer a maioria porque eu não sei esse dado, mas muitos atores principais vieram de figuração, porque é ali que você começa. Tá ligado? É... Isso já aconteceu antes e vai acontecer agora. Prestigiadores, montadores manuais em fábricas, todos eram substituídos por nova tecnologia. Sim, e é um grande problema que a gente traz para a sociedade. Né, é uma discussão relevante. Quanto mais avanço a tecnologia tem, menos necessidade de gente tem, menos emprego para as pessoas tem. Então, felizmente, a gente acordou para a realidade e se ligou que... É... Bom, vamos tentar evitar com que a gente continue fazendo isso e, eventualmente, sim, sempre foi um problema. Não estou dizendo que isso não acontecia no passado. A diferença é que, bom, felizmente, hoje, a gente está abrindo o olho e está se ligando de que a gente vai acabar destruindo empregos. E a gente não pode fazer isso, a gente não pode permitir isso. Por mais que, ah, não, mas para as empresas é muito melhor. É, eles vão pagar menos. Talvez eles consigam um trabalho tão bom quanto ou perto disso. Sim, de fato, para a empresa. Mas nós somos uma sociedade. É um bando de gente. Se a gente pensar só no que é melhor para as empresas, mata todo mundo. Jair Bolsonaro, é isso, tá bom, sai matando as pessoas. Não precisa mais de gente, mata as pessoas. Não. As empresas só funcionam para servir as pessoas. se as pessoas não estão dentro desse emaranhado, desse ciclo, se não tem gente, não tem trabalho, não tem dinheiro, você cria um problema maior. Felizmente, a gente parou, pensou, respirou e se ligou. Porra, eu acho que, especialmente nesse momento, com inteligência artificial, que a gente pode sim destruir centenas de milhares de empregos, vamos esperar lutar contra a substituição de profissões e tentar nadar na cachoeira acima. No final, o capital é que importa. Sim, por isso que existe greve, né? Tá aí. Tá aí a greve. Quero ver Hollywood continuar com a greve. Não continua. Tá aí que, aí a importância da greve. Beleza, vocês vão, vocês vão se importar só com o capital, o capital é que importa? Então faz aí sem a gente. Não faz. Greve de roteirista, greve de atores, tá ligado? E é assim, é assim que funciona uma greve, né? Você tem alguma coisa acontecendo que te desagrada e você precisa parar, você para. Até que você para completamente e que se... Vê, por exemplo, greve de caminhoneiro. Ah, não vai, não vai dar moral para o caminhoneiro? O caminhoneiro para. O que que significa caminhoneiro parar? Não tem combustível, não tem insumo para o hospital, não tem produto para o mercado, o país para. Se o país para, o que que a gente faz? Fala, hum, caminhoneiro é importante, hein? Vamos ver o que que o sindicato dos caminhoneiros está pedindo? Vamos entender quais que são as... o que eles estão reivindicando, as reivindicações dele? Mesma coisa. Ah, não, foda-se, vamos tacar IA na indústria do cinema. Parou. Puta, parou, não funciona. Tá bom, vamos ver quais são as reivindicações dos roteiristas, dos atores? Não acho que é nadar contra a maré, nadar contra uma cachoeira, porque a cachoeira não dá água se não tivesse a galera, tá ligado? Pode parecer nadar contra a cachoeira, mas no final, no final todos sabemos como vai acabar, vai ser igual a greve pelo menos das passagens para 13 e 15, vão ser der um pouco para agradar e depois fazer tudo que falaram não iriam fazer. Então, mas pelo menos a gente tem a população se mobilizando, você preferiria que o quê? Que a população falasse, ah, não, é, não, quer usar IA, usa então, e foda-se, não, né? E espero que você esteja errado, que não acabe como você imagina que vai acabar. Eu espero que acabe da melhor forma possível, que as pessoas valorizem os trabalhadores e entendam a importância de ter uma pessoa trabalhando e não uma máquina fingindo ser uma pessoa, tá ligado? Então, enfim, acho que a greve é maravilhosa, tem que continuar, que se tiver fruto negativo disso, ah, não vai ter sério, não vai ter filme, foda-se, eu acho que é uma parada irrelevante perto da importância que tem esse assunto que tá sendo discutido, tá ligado? Sim, o avanço tecnológico, ele é inevitável, mas se a gente puder diminuir ele e fazer ele acontecer de uma forma ética, sem com que a gente destrua toda uma classe trabalhista ou toda uma galera específica que trabalha num tramo específico, maravilha, maravilha, é isso que a gente tem que fazer e é isso que a gente tem que apoiar e é isso que a gente tem que entender a importância, tá ligado? Enfim, falei demais já, vamos seguir aqui. isso seja proibido, a inteligência artificial de substituir os roteiristas. Outro ponto que eles estão pedindo também é pra que acabe também com as micro salas de roteiro, que é um jeito que serviços de streaming tem feito pra basicamente ter o serviço dos roteiristas. Mas no final a própria população vai preferir ir porque no final vai ser mais barato? Não acho que seja verdade não. Não acho que seja verdade não. Olha a Chaim, por exemplo, 90% dos compradores relatam que se importam com os direitos humanos sendo que mão de obra produtora tem uma escala de serviço análoga à escravidão. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é um outro problema. Isso não é mentira não. Mas eu acho que não, acho que no final a população não vai preferir ir a não. Espero que não. Sem pagar os roteiristas de uma forma justa. Eles contratam os roteiristas pra fazer ali uns roteiros, eles mandam eles embora, né, contratam só por um curtíssimo período de tempo. Eles nem sabem se o que eles escreveram é aprovado ou não pela produtora, se vai ser produzido ou não, porque eles só são contratados ali pra meio que montar um projetinho e vão embora. E eles querem ser contratados de fato, né, terem contratos de 10 semanas, serem pagos ali de acordo com o que eles trabalharam realmente e que isso seja extinto, essas micro salas. Os atores resolveram entrar nessa briga também, não só pra apoiar os roteiristas, como também pra pedir os direitos deles. Eles consideraram basicamente que eles precisavam apoiar, né, a classe, que todo mundo ali de Hollywood precisava se unir de uma vez, porque isso iria determinar o futuro de como vai ser as produções audiovisuais. O que os atores estão pedindo, né, além de apoiar os roteiristas, é, eles também estão pedindo pra que, assim, as pessoas cedam o direito de imagem apenas pra uma produção e que aquilo seja reconsultado sempre, porque o medo deles é principalmente pra figuração, tá? Que você chegue lá, você seja um figurante, e aí você vai lá e você faz uma figuração de uma série. Que eles usem a sua imagem pra criar figuração pra outras séries. E eles querem que isso seja proibido também. É outro problema de inteligência artificial. Além disso, os atores também estão pedindo pra serem pagos pelos serviços de streaming de acordo com a popularidade das produções, né, do quanto que elas são consumidas e que isso seja um pagamento recorrente. Porque o que os atores falam é que antes eles eram pagos e isso era uma coisa que virava tipo um salário base, assim. Ah, essa pessoa ela vai sempre ter essa renda porque a TV ficava reprisando os programas e eles ganhavam de acordo com isso. Só que os serviços de streaming eles te pagam uma vez só. E depois eles usam ali a sua imagem e o seu trabalho pra sempre. E o que eles querem é que isso acabe. O que eu acho mais do que justo. Acho sinceramente que tudo que eles estão pedindo é muito justo. E isso tá sendo uma das maiores greves que Hollywood já viu porque tá sendo uma junção de vários setores de Hollywood e vai atrasar várias produções, vai atrasar filme que vocês querem ver, um monte de coisa. Que bom que Barbie pelo menos já saiu e já passou dessa. Porque a gente tem que esperar por esse hype e ia ser complicado. Inclusive não pode ter nenhum spoiler de Barbie aqui nos comentários porque eu ainda não assisti, Muito obrigada. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mais com o unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau, Gabi. Ó, Estormito disse, a gente já prefere muitos trabalhos feitos com chat EPT e análogos até sua thumb já usear no processo porque facilita. Disso pra substituição total não é muito tempo. Cara, então, é que não é substituição total, né? Eu acho que disso pra substituição total é muito tempo sim porque o que você disse, por exemplo, que eu uso de inteligência artificial na minha thumb, eu uso o upscale do Photoshop. A única coisa que eu faço é que antes a minha thumb, a carinha minha, criança, ocupava a thumb original, a única coisa que eu faço é fazer um upscale com a mesma pessoa que eu contrato e que eu pago mensalmente pra fazer isso, ele tá usando uma ferramenta pra ajudar o trabalho dele e não substituindo uma pessoa nesse trabalho. Tá ligado? E eu acho que a substituição tá longe, eu não substituiria ele, eu tô dizendo por mim, né? Mas, enfim, eu acho que assim, com certeza vai ter uma galera que vai preferir porque não faz o julgamento de o que que pode impactar a sua vida, o que que você pode fazer hoje que amanhã é você que vai estar deixando de fazer, tá ligado? Então sim, se a galera que se importa com dinheiro, ah, é dinheiro, é capitalismo, são as empresas pagando menos, sim, até que um dia vai ser você, tá ligado? Então, infelizmente, a galera que não fizer, não entender a importância disso, um dia vai ser substituída e é uma pena, a gente vai ter um problema de desemprego gigantesco, gigantesco.